E ainda, segundo dados do IBGE, o número de mortes no Brasil saltou quase 17% com a pandemia de Covid-19 em 2021, o dobro de 2020. Somente em 2021, mais de 420 mil brasileiros morreram em decorrência da Covid-19. Esse número é o dobro de 2020. Os dados fazem parte da síntese de indicadores sociais do IBGE. O aumento de mortes em 2021 foi de 17% e, em 2020, de 15%. Nos 10 anos antes da pandemia, a alta média anual de óbitos no Brasil foi de 1%. Em 2020 e 2021, o Brasil teve 22,3 milhões de casos de Covid-19 e mais de 600 mil óbitos causados pela doença. Segundo a publicação, a análise da mortalidade causada pela pandemia mostrou expansão de mais de 100% nos óbitos entre 2020 e 2021. A maioria das mortes ocorreu entre homens, alcançando 57,2% em 2020 e 55,5% em 2021. Os grupos mais acometidos em 2020 pela Covid-19 foram homens pretos ou pardos e homens brancos, seguidos das mulheres brancas e mulheres pretas ou pardas. Já em 2021, essa distribuição foi alterada. Homens brancos foram maioria, seguido das mulheres brancas, homens pretos ou pardos e mulheres pretas ou pardas. Os dados mostram ainda os impactos da vacinação. A incidência da Covid começou a diminuir a partir de meados de junho de 2021, quando a vacinação contra a primeira dose atingiu 30% da população. Em termos regionais, a publicação mostra que houve diferenças na cobertura populacional das políticas municipais, tanto em número de casos, internações e óbitos relacionados à Covid. Na região sudeste, por exemplo, 90% da população vivia em municípios onde o número de leitos foi ampliado para atender a demanda por internação por Covid. Já na região nordeste, esse percentual foi de 81%. Obrigado. Obrigado. O que é isso?